Bom dia pessoal, hoje vamos falar sobre dinâmica dos fluxos migratórios, sequência da apostila, vamos trabalhar as páginas 27 a 31. Bem, neste slide nós visualizamos os principais fluxos migratórios internacionais, que ocorreram entre 1500 e 1914. Primeiramente, pessoal, observem os espaços de repulsão e os espaços de atração. Então vejam que neste período, entre 1500 e 1914, a Europa como um todo, ela se configurava como o espaço de repulsão. Então durante o período colonial, milhares de europeus deixaram o continente para trás, deixaram a turbulência socioeconômica que o continente enfrentava, até propriamente as guerras vivenciadas e eles se deslocam para os países de outros continentes em busca de oportunidades, em busca de tranquilidade, enfim, em busca de melhores condições de vida. E aí, observem também que os europeus, eles inicialmente deslocam-se para a América, para o continente americano como um todo. E aí, posteriormente, há um deslocamento para a África, nós conseguimos visualizar pela data que nós temos aqui, posteriormente para a África, em seguida para a Ásia, e por volta do século XIX e metade do século XX, há um deslocamento para a Oceania. Então vejam que o mundo todo era espaço de atração para os europeus, eles se estabelecem em todos os continentes. Então a Europa, nesse período, foi o mais importante ponto de partida das imigrações por vários séculos. Então a Europa, por vários séculos, se configurou como espaço de repulsão. No início do século XX, esse cenário em que a Europa emitia muitos imigrantes, se transforma. No século XX, esse cenário em que a Europa era um espaço de repulsão, se modifica. Então com as duas guerras mundiais, o sentido dos fluxos migratórios se inverteu. Quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, gerou-se milhares de refugiados durante o conflito, mas também, após a guerra, se necessitava reconstruir o continente. Então se tinha muita oportunidade de trabalho, e isso acabou gerando muitos fluxos migratórios para a Europa. Então vinham imigrantes para a Europa de diversos continentes. Também, pessoal, após a Segunda Guerra Mundial, apesar da guerra ser mundial, a Europa é que foi o principal cenário da guerra. Então após a guerra, em 1945, igualmente havia uma demanda muito grande no continente para reconstruir os países que foram defasados pela guerra. Então aqui também, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa foi palco de atração. E também vale ressaltar que, apesar da guerra ter atingido pessoas de países não europeus, a maioria das vítimas fatais, 50 milhões estimativa, era do continente europeu. Embora também tenha morrido crianças, idosos, mulheres, mas a maioria das vítimas eram homens adultos, a maioria das vítimas era do sexo masculino. E o que dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que a guerra afetou o mercado de trabalho na Europa. Então gerou uma carência grande de mão de obra. E os imigrantes, nesse período, eram bem-vindos. E na imagem desse slide, vocês observam o Alchiri, nos Países Baixos. A primeira imagem, ela nos mostra a cidade após o bombardeio. E a segunda imagem, ela nos mostra a cidade sendo reconstruída com os recursos do Plano Marçal. Então os imigrantes, eles foram de extrema importância para reconstruir os países da Europa após as guerras. E aqui na tabela, nós conseguimos visualizar a origem dos imigrantes que ajudaram a reconstruir alguns dos principais países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Então aqui nós temos como países de destino, o Reino Unido, França, Itália e Alemanha. E os povos que migraram para reconstruir esses países no Reino Unido, são os indianos e paquistaneses, na França os árabes, na Itália os líbios e outros árabes, e na Alemanha, turcos. Então os povos, os imigrantes, eles ajudaram a reconstruir esses países que ficaram defasados com a guerra. Então pessoal, nós visualizamos o fluxo migratório de 1500 a 1914. observamos que o principal continente repulsor era a Europa. Aí nós visualizamos que no século XX o cenário se modifica, os países que eram repulsores, eles acabaram se tornando os que atraíam imigrantes. E agora, qual que é a tendência migratória mundial na atualidade? Bem, o motivo hoje em dia, ele é o mesmo, as pessoas elas migram com o desejo de melhorar a condição de vida, as pessoas buscam emprego, enfim, buscam melhores condições de vida. E aqui no planisfério, vocês podem visualizar os países que concentram atualmente o maior número de imigrantes. Então observem os países que apresentam mais de um milhão de imigrantes internacionais. A cor mais representados pela cor laranja escuro. Então vejam, o Canadá, os Estados Unidos, a Alemanha, a Rússia, os Emirados Árabes, o Reino Unido, a França, propriamente a Austrália, são os países que apresentam mais de um milhão de imigrantes internacionais. Também, pessoal, se deve considerar que não há garantia hoje de o imigrante encontrar uma terra, por exemplo, de grandes oportunidades. Hoje em dia, tantos espaços de repulsão são afetados pelo desemprego, tanto os espaços de repulsão como os espaços de atração. Então a oportunidade, a busca de melhores condições de vida que se tinha na época, não se tem hoje em dia. Porque tanto os espaços de repulsão quanto os de atração são afetados pelo desemprego hoje em dia. E aqui, neste mapa, vocês podem observar os principais fluxos migratórios internacionais em 2013. Então vejam que a largura, primeiramente, pessoal, a largura das setas vai indicar a quantidade de pessoas que migraram em milhões em 2013. Então vejam que as setas, a largura das setas, elas mostram os maiores deslocamentos. Então observem que nós tivemos um grande deslocamento, né, entre o México e os Estados Unidos, né, do México para os Estados Unidos, para o Canadá, né, América do Norte. Aí nós também temos um grande deslocamento da América do Sul, né, como vocês podem observar, para a América do Norte. Também da América do Sul para a Europa. Também, vocês podem observar do continente africano aqui para a Europa, né, da Ásia para a Europa. Enfim, ó, a Índia para a região do Golfo Pérsico, né, ou nos Emirados Árabes. Enfim, nós temos esse mapa que nos apresenta os principais fluxos migratórios internacionais em 2013. As razões que justificam esses fluxos migratórios, né, os espaços de atração e repulsão, são vários, né, como já citados. O desemprego, a proximidade geográfica, né, vínculos históricos ou culturais, enfim, são vários os motivos que justificam os principais fluxos migratórios em 2013. Ou seja, são dados atuais, tá? Aí, em relação a esse mapa, na página 31 da apostila, vocês têm um quadro para completar, né, sobre os principais fluxos migratórios. Então, a atividade diz o seguinte, preencha o quadro selecionando três fluxos migratórios apresentados nesse mapa, pessoal, e descreva as razões que justificam os espaços de atração e de repulsão relacionados a cada um deles. Então, vocês irão escolher três fluxos migratórios. Lembrando que esse mapa vocês têm na página 31. Então, vocês irão escolher três fluxos migratórios. E vocês irão descrever as razões, né, que justificam os espaços de atração. Então, por exemplo, se eu escolher o México, vocês vão justificar os espaços de atração, que no caso seria América do Norte, e os espaços de repulsão, né, relacionados a cada fluxo migratório, tá bom? Então, essa é a primeira atividade que vocês farão. A segunda atividade, vocês irão para o caderno de atividades, na página 14, e vocês irão responder a questão número 1, né? Então, a questão número 1, ela traz um texto, né, por título, A Europa que gerava emigrantes, né? Vocês irão ler esse texto. E aí, em seguida, após o texto, tem três questões para responder. A primeira pede, Diferencie emigração de imigração. Então, é o conteúdo que nós observamos na última aula. Qual a diferença desses conceitos? Emigração, imigração e migração. A questão B, quais são as semelhanças entre os emigrantes europeus da metade do século XVIII até a década de 1960, e os atuais emigrantes de boa parte do mundo? Qual é a diferença entre os emigrantes do século XVIII para os de hoje? Aí, a questão C, comente sobre a questão do Reino Unido e da Alemanha citados no texto quando foram abordados os conceitos de emigração e imigração. Então, vocês irão descrever quais foram os conceitos citados, né? Comente sobre a questão do Reino Unido e da Alemanha citados no texto quando foram abordados os conceitos de emigração e imigração, tá? Então, vocês irão descrever. Respondo essas questões, não esqueçam de tirar uma foto e enviar no grupo para eu colocar a presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível. Tenham um bom dia, um forte abraço e até a próxima aula.